Olá a todos, bem vindos, sou Hélder Martins da Filmmakers e hoje venho vos falar sobre esta câmara da Canon, a C70. Vamos ao vídeo! Eu recebi esta câmara e já fiquei encantado com ela. Sem dúvida pelo preço que ela tem e pela qualidade é sem dúvida uma das grandes câmaras do ano. O preço dela, ela vai para 5.500 dólares que podem achar caro e possivelmente nos dias de hoje é, mas para uma filmadora e se nós formos a lembrar há 20 anos atrás, quem for da minha idade ao mais velho, se lembrar a tipo XL1, XLR da Canon, X ou qualquer coisa assim, 200 da Panasonic, a primeira HD, a Z1 da Sony e assim, todas essas câmaras de entrada sempre foram 5.500 dólares e eram umas câmaras bem básicas e esta aqui, digo sinceramente, o que ela tem, as características que ela tem, é sem dúvida uma câmera que dá para ficar tipo uns 10 anos ou assim, só quando o 8K for padrão é que acho que vale a pena mudar. Sobretudo ela tem 16 tops, 16 tops que nós tínhamos numa câmara, poucas primeiras chegam a 16 tops mais, é tipo 16 e meio ou assim, então se nós formos falar em câmaras, por exemplo, as DSLR e assim, que estavam em 8, 9, 10 tops, tipo a Sony que está em 12, 13 tops, então o que é que é? Por exemplo, em partes escuras, aqui não está muito, mas por exemplo, esta parte de baixo, se eu quisesse, tivesse ali alguma coisa interessante que desse para eu mostrar, eu conseguia ter a informação na imagem que eu podia ir buscar e mostrar, por exemplo, uma silhueta ou assim, enquanto uma câmara com 12 tops ou 13, fica tudo preto e eu mesmo que vá mexer nas baixas, eu só consigo meio que ficar para cinzento e assim, não tenho lá essa informação. Então, para mim é uma das coisas mais importantes, se calhar até mais do que a resolução da câmara, é quanto mais latitude ela tiver, quanto mais tops ela tiver, melhor. Então, sem dúvida, esta câmara é fantástica nisso. Outra coisa que eu vi, até comparado com a Black Magic, ela, as baixas luzes, e acho isso um forte nesta câmara, as baixas luzes delas são muito boas, você consegue baixar uns 3 pontos e não fica muito ruído. Por exemplo, a Black Magic, que é um problema dela, nas baixas luzes, ela tem uma imagem excelente, mas se você vai mexer nas baixas luzes, aparece um ruído e é um ruído feio. Então, ali tudo, pronto, imagina uma parte preta ou quase escura e com aquele grão, aqueles pontinhos vermelho, azul e verde, ali começar a piscar e meio que a mexer, então fica muito feio. Nesta câmara, ela consegue ter bem melhor resultado do que a Black Magic. A Black Magic grava em RAW, esta não grava, mas ela, com essa latitude, ela praticamente consegue aquilo que você consegue com o RAW da Black Magic. Então, já por isso, é uma câmara que se pode equiparar. Não vamos equiparar a preço, nem quero fazer uma comparação de câmara com as características que tem, mas ela, sem dúvida, é grande concorrente e eu tenho visto muitas pessoas, sobretudo nos Estados Unidos, a preferirem ela do que a Red Comodo. Então, é uma câmara que se deve ter muita atenção e, sobretudo, para quem quer alugar, para fazer comerciais, ou filmes, ou clipes. Em termos de características, que também achei interessante, ela faz 4K a 120 frames. Tenho aqui uns vídeos que eu fiz de exemplo. E se você precisar de mais, ela faz em 2K a 180 frames, mas aí já vai cortar no sensor, já vai ser mais cropado. Ela não é full frame, ela é super 35 milímetros. Eu, pessoalmente, sempre preferi as câmaras super 35, tipo a A6500, A6600, A6300, ou a Black Magic Pocket 6K. E isso porquê? O meu tipo de trabalho preferido é documentários. E do documentário com uma full frame, com, por exemplo, uma 24-70, você tem que chegar perto da pessoa, mesmo tanto com uma 50 milímetros, você fica muito próximo à pessoa. A cropada, permite você trabalhar de mais longe, e então não fica tão evasivo ali, à espera da reação, não susta também tanto a pessoa. Ou para quem faz esportes, quem faz vida animal, é preferível uma câmara cropada, porque tem praticamente a mesma qualidade da full frame, e você tem aquele zoom de 1.5 ou 1.6, do sensor APS-C, e então vai ter a mesma qualidade com esse zoom. Acho isso uma vantagem. Desvantagem? Em lugares fechados, tipo este, se você quer abrir para gravar tudo, tem mais dificuldade com uma APS-C, uma Super 35. A Canon também lançou um tipo metabondes, para as lentes, eu penso que é para as lentes EF, eu não trabalhei com ele, em que ele faz um crop de 0.71, ou seja, você vai ganhar um stop na lente, vai ficar com a imagem mais clara, e vai ficar praticamente com uma imagem de full frame. É talvez aí 1.2 ou assim, que você vai ter de crop, contra 1.5 ou 1.6 do APS-C. Esta câmara também faz conta que tem aqui um gravador de áudio interno. Ela tem aqui, 2 XLR Mini, como é utilizado nas novas pockets da Black Magic, tem também aqui a entrada de microfone, e ela pode fazer os canais 1 e 2, e depois o 3 e 4, colocar outro canal. Ou você, em vez de utilizar os 4 separados, com equipamentos diferentes, pode colocar o 1 espalhado com o 3, e o 2 espalhado com o 4. Para quê? Para colocar um volume no 1, menos 20 dB do que está no 1 no 3, a mesma coisa no 2 e no 4. E aí, para quê? Para, caso estourar, ter um áudio de reserva, onde você pode ajustar sem ter esse problema de áudio. Bem, mas isto foi algumas coisas que eu falei bem e muito bem, que eu acho extraordinário na câmara. As coisas que eu gostei menos é o sistema de autofoco. Não se pode comparar com as DSLR que tem da Canon, que desde a 70D eu acho a coisa mais magnífica. Esta aqui ainda tem assim o autofocus, é bom, não é? É um autofocus que pode-se usar, como eu fiz aqui nos vídeos, mas ele tem certas limitações. Isto é o Face Detection, ele também tem que estar a cara muito próxima para ele ativar o Face Detection. De qualquer forma, eles ainda agora, no fim deste mês de junho, vai sair uma atualização de firmware que eles estão a fazer algumas melhoras. Desde ser compatível com mais lentes para fazer todo o sistema de autofocus e de estabilizador de imagem para juntar o estabilizador da lente com o sistema eletrónico dela. Também um dos problemas que eu tive, porque ainda não tenho essa atualização de firmware, era, pronto, ficar nos cantos, sair um pouco do meio e ele já perdia o foco. Então, eles vão aumentar para cerca de 80% da área da tela onde ele vai atuar para fazer esse autofoco. Também ele vai fazer um sistema do tracking para quando você clicar numa cara de uma pessoa, ela automaticamente altera para Face Detection. Também aproveitando, ela vem com 12 botões. É complicado quando, por exemplo, esta não é a câmera que você trabalha e andar aqui à procura e saber cada um o que é. Porque tem botões aqui em baixo, tem um aqui em cima, tem outros aqui de lado, tem outros aqui. São 12 botões que você pode configurar. Eles vêm pré-configurados, mas você pode configurar. Eu, assim, do que eu vi que precisava, achei bastante interessante. É este aqui, este 10, eu mudei-o para ele alterar precisamente da área de foco, onde fica ali que nós escolhemos, e para Face Detection. Isso é bom porquê? Você está a gravar alguém e, de repente, ela perde, ela se afasta um pouco e fica ali perdido. Então, clica aqui, altera lá para esse ponto de foco, aquela área que você está trabalhando. Clica de novo, se ela se aproxima, ela vai para o Face Detection. Então, é bom aqui junto ao REC, para alguma emergência, não é? Para você não perder o foco, se estiver a trabalhar com autofocus, claro. Então, tem esse botão aqui que eu achei, assim, prático. Também achei prático aqui em cima, para ele mudar de cartões. Ele leva dois cartões. Esta câmera leva dois cartões, tem dois slots de cartões. Os cartões são os normais, os SD, embora convém comprar o V90, sobretudo se quer gravar com mais qualidade. Eu, como não tenho o V90, gravei com estes, dois destes que eu tenho, normais, e consegui gravar em 10 bits e em C-Log 3. Então, mas pronto, para ter mais qualidade, tenho que ter estes cartões, porque ela me avisa. E, sobretudo, até para fazer uma câmera lenta com mais qualidade. Embora, a câmera lenta que eu gravei, pronto, foi nestes cartões e não me deu problema. Ela tem várias formas de gravar. Tem aqui o Normal Recording. Tem o para câmera lenta, que pode-se escolher até 120 frames. Não é? Tem aqui o modo que eu também achei interessante de gravação em câmera lenta ou rápida, que ela grava junto com o áudio. Ela faz um wave à parte. Vamos que você precisa do áudio, não é? Normalmente, em câmera lenta, ela não grava o áudio. Então, ela nesta função aqui, na terceira opção, ela vai gravar o áudio à parte, criando um wave. Com estes dois slots de cartão, o que é que pode fazer? Pode fazer, por exemplo, para quem grava eventos e tem cartões pequenos, ela tem um modo de gravação em que ela passa de um para o outro automaticamente. Está do A, muda para o B, termina o B, volta para o A, e assim você pode ir retirando e ir trocando os cartões. Também ela tem um modo que você grava em alta qualidade, por exemplo, no A, e no B faz um proxy ou uma resolução menor, por exemplo, se você quer para vídeos para YouTube, vai publicar, e então, se usa estar a fazer um arquivo tão pesado, guarda esse original para alguma outra coisa que queira, e aquele para YouTube, você trabalha nele e assim. Além das configurações de zebra e picking, ela também tem false color, que para mim é a melhor regulação que nós temos. Sobretudo para acertar a luz na pele, que por vezes a gente não sabe se está super exposto ou sub-exposto, então com o false color, normalmente eu utilizo o monitor para ver isso, mas pronto, esta aqui, esta câmara, ela já vem com o false color, e então isso para mim é uma das ótimas características que ela tem. E outra coisa boa, é esta bateria, por exemplo, esta aqui que é a menor, eles têm baterias maiores, que esta é a BP-A30, nesta câmara dá para gravar 4 horas seguidas, que sem dúvida é ótimo, sobretudo para quem vem das mirrorless ou das DSLR, sabe o problema, e até com o Blackmagic, eu, por exemplo, uso a minha Blackmagic, ela dá-me para gravar em uns 30 minutos com as baterias originais, então ter uma bateria que dura 4 horas, ou pegar na outra maior que vai aí para 8 horas, é sem dúvida um sonho. E uma das principais características desta câmara, que eu fiquei super agradado deles terem feito isso, normalmente toda a gente pede isso nas câmaras, é os filtros, ela tem um filtro, ela vem com 5 filtros, tem um de 2 stops, depois 4 stops, 6 stops, 8 stops, e 10 stops, isso é excelente, que nós aqui, só clicando aqui, nós conseguimos ajustar a imagem à luz que está, sem estar aqui a colocar muita abertura, sem estar a perder a imagem com desfoque, e assim, então sem dúvida é uma excelente característica. Embora seja um sensor APS-C, esta câmara tem um excelente resultado em ISO, vamos ao teste? Pronto, ISO 800, ISO 1000, ISO 1200, ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200, ISO 3000, ISO 3000, ISO 4000, ISO 3000, 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 agora vinte mil vinte e seiscentos vinte e seiscentos vinte e cinco mil e seiscentos setenta aí cuidado trinta e dois mil quarenta mil cinquenta e um mil e duzentos cinquenta? é quarenta? sessenta e quatro mil quarenta oitenta mil é e cento e dois mil cento e dois mil isso para quem normalmente está gravando uma live e quer gravar por exemplo em C-Log tem um problema agora que é na saída HDMI mas nesta atualização que vai sair no final de junho eles já vão fazer a saída HDMI você pode configurar em que a saída seja BT 709 ou seja a configuração para Broadcast e é isso pessoal espero que tenham gostado deste review é um review curto para falar tudo dela e todas as características seria melhor então fazer um curso aí de umas três ou quatro horas porque ela tem muita coisa muita configuração aqui excelente por isso sem dúvida para comprar ou mesmo para low car é sem dúvida uma câmara que se deve ter em consideração abraço e até ao próximo review o 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